O tema decoração está em alta há algum tempo, mas para nós este conceito vai muito mais além. Por isso, decidimos chamá-lo de morar. Hoje o morar está ligado ao nosso bem-estar, que antes era dividido apenas entre físico e emocional. Agora o bem-estar se relaciona com outras esferas da nossa vida, como por exemplo, o ambiente em que vivemos. Em meio a tantas mudanças, vemos o consumidor voltar sua atenção e investimento à sua casa. E fazendo uma busca rápida no Google Trends, vemos que a palavra decoração tem sido cada vez mais pesquisada. Quando olhamos para a TV por assinatura, vemos que o investimento no segmento casa e decoração cresceu mais de 70% nos últimos três anos. No Home and Health, esse tema não para de crescer e os números estão aí para confirmar. As quintas-feiras já alcançaram a terceira posição da TV por assinatura, com audiência 59% superior ao seu principal concorrente. O sucesso do tema casa e decoração é tanto, que agora as noites de terça também são dedicadas a essa temática. E a resposta foi rápida. Aumentamos assim em 30% a audiência do canal só nessa nova noite. Dos cinco programas mais assistidos do canal, 60% são da temática casa e decoração. Mas por que este conteúdo gera tanto interesse do consumidor? São novos hábitos sendo construídos, seja por conta da crise ou novos modelos de trabalho. O fato é que as pessoas estão passando mais tempo em casa. Mas afinal, o que é a casa? É onde a gente desestressa e vive em família. Lugar de lembranças, onde crescemos, recebemos amigos e acolhemos. É para onde queremos voltar no final do dia. E olhando profundamente para este momento, entendemos que existem três pilares que falam diretamente com o universo do morar. Como a casa se conecta com a nossa identidade? As pessoas enxergam suas casas como um reflexo do que elas são, sua auto-expressão. Vemos esse dado no estudo ELA, realizado pela Discovery. E qual a melhor forma de expressar quem você é? Fazendo você mesmo. As preocupações ambientais, a recessão global, as novas tecnologias e redes sociais deram um novo sentido de comunidade. E esse movimento se inicia em nossas casas, com a reciclagem, depois a reutilização da água, a redução do lixo, passando para a captação de energia solar e a evolução disso já se vê nas obras, da planta aos materiais de construção. Vemos essa mudança também no comportamento do consumidor. De acordo com os dados do TGI, hoje, 63% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. 60% afirmam que mudariam o seu estilo de vida em prol do meio ambiente. E 54% preferem empresas e marcas que se comprometam com causas como o combate da desigualdade social. Menos posses, mais compartilhamento. Assim, é a geração de consumidores que começa a transformar os mercados. E como uma casa inteligente pode ajudar nas tarefas do dia a dia? De forma funcional e tecnológica. Imagine que seu despertador comece a tocar e já ative a cafeteira e a torradeira. Você vai até a cozinha e já está tudo pronto. De lá, ativa pelo celular o chuveiro e vê na tela da geladeira sua lista de compras. Esse é um exemplo de como funcionaria uma smart house. E o que isso representa? Que teríamos mais tempo com a família, para nós mesmos, mais tempo para viajar, para ficar com filhos e amigos e mais tempo para ler. Existe também a inteligência sensorial e energética, que traz organização e praticidade à nossa vida. Por isso vemos o crescimento de profissionais como os personal organizers, que de certa forma vão botar a casa em ordem. Do e-mail ao guarda-roupa, das contas aos cômodos da casa, tornam uma vida toda mais organizada. Depois desse mergulho ao novo comportamento do consumidor, vimos que o morar se relaciona com muitos aspectos da nossa vida. Assim, ficou muito mais fácil enxergar as inúmeras oportunidades para marcas de outros segmentos participarem de um conteúdo ligado a esse assunto. O morar é um universo cheio de possibilidades. O morar é um universo cheio de üzere.